Estamos aqui para mais um vídeo no YouTube, o maravilhoso YouTube, né? Que durante os cinco primeiros meses do YouTube, não, os quatro primeiros meses do ano, a gente pegou mil inscritos no YouTube, nos quatro primeiros meses. E aí nos 20 primeiros dias de maio, a gente pegou 700 seguidores inscritos. Eu não entendo mais como o YouTube funciona, eu já desisti de entender o YouTube. Dizem que no YouTube a gente não pode falar a palavra Twitch, mas eu estou aqui ao vivo na twitch.tv barra Diário Planeta. Que tem coragem. Estou de fone, eu não sei nem porquê que eu estou de fone, tá? Só para gritar mais alto. Estou com o meu chapéuzinho de timo, porque nós estamos jogando aqui o Legends of Runeterra, todos os dias aí de nove e meia até meia de meia. Obviamente que a gente vem fazendo de vez em quando também o NTG Arena. A gente também está trazendo muito mesão de Commander físico à distância com a galera. Então, para vocês não perderem as lives lá na Twitch, colem lá. Twitch.tv barra Diário Planeta Alta. Me sigam no Twitter também que eu sempre anuncio as lives, beleza? E é isso. O pessoal mandou aqui na live, o pessoal aqui que está no chat, mandou aqui na live o link para esse artigo aqui que a Wizards acabou de lançar agora. agora, now, now, sobre Announcing Double Masters, que eu vou pular aqui para vocês agora. Announcing Double Masters. Eu vou botar em F11 aqui, para ficar em... Aí eu estou fazendo besteira, né? F11. E aí como é que eu aproximo? Dou um Ctrl, uau! Ctrl, uau! Pronto. Announcing Double Masters acabou de sair, ó. 21 de maio de 2020. Hoje é 21 de maio de 2020. Duas raras, duas foios. Muito poderoso. É uma brincadeira no inglês, né? Two hairs, two foios, two powerful. Duas raras, duas foios. Muito poderoso. Anunciando Double Masters. Um set recheado com o Brim. Eu não sei o que é Brim. Joguem no Google Translator aí para mim, por favor. Com o mais popular... Com popular e poderosos reprints, tá? Para quem está chegando no Magic agora, galera do MTG Arena, A Wizards vinha ao longo dos últimos anos fazendo todo ano um set de Masters. Uma coleção Masters, onde ela basicamente reprintava, ou seja, imprimia novamente cartas antigas, poderosas, que jogam Modern, Commander, Legacy, que às vezes estão muito caras e são muito difíceis de achar. Então ela reprinta essas cartas nesses sets, nessas coleções, para diminuir o preço, tá? Tão cheio, em fato. We have to put two... Cara, ele falou que a coleção está tão cheia de cartas poderosas e populares que eles tiveram que colocar duas raras e míticas em cada pack. A gente não precisa ficar muito feliz, porque, obviamente, aquele teu amigo cagado, que vai na loja uma vez por semana comprar um booster aleatório, ele vai abrir duas cartas absurdamente caras e um booster. Você, que vai na loja todo dia, gasta dinheiro todo dia na loja, compra vários boosters, você vai abrir aqueles boosters que tem duas raras que não valem uma em comum, né? Mas, enfim, vamos passar adiante. Isso, this is, admittedly, a strange time to be announcing a new product. Com certeza, esse é um momento estranho para anunciar um novo produto. Mas, mesmo assim, eu vou lidar com as realidades de como a Covid-19 está formando o mundo. Então, ele está falando aqui... Eu estou lendo igual um idiota e não estou postando o que eu estou lendo. Enfim, por causa do Covid-19, o mundo está mudado, é bom ter algo para olhar para o futuro, né? Para frente. E nós pensamos que o Double Masters é alguma coisa que vai ser legal para a gente olhar para o futuro. Show de bola. Nós vamos dar a você uma pequena informação here, mas tenha certeza de que você vai tunar hoje, ou seja, stay in tune hoje, ligar hoje, às 2h30pm na Twitch, 2h30 da tarde, 2h30 aqui, eu acho que aqui no Brasil vai ser o quê? Umas 4h30? 5h30, mais ou menos? Acho que sim, talvez, talvez não. Enfim, 6h30, ó. O Luxo Taldi for 6h30 para dar uma olhada. Se você está vendo essa live depois do dia 21 ou depois das 6h30, provavelmente eles vão colocar essa live lá no canal oficial da Twitch em inglês. Deve ser youtube.com.br magic. No canal da Twitch não, Thiago. No canal do Magic. Enfim. And if you keep reading, you see how you can help pick what preview cards we unveil later today. Se você continuar lendo, você vai ver como pode ajudar a pegar os cards, enfim, blá blá blá. Double Masters, vamos lá. Data de lançamento, 7 de agosto de 2020, ou seja, daqui a um mês, agosto, entre maio, junho, julho, agosto. Não, 3 meses, né? Menos de 3 meses. São 332 cartas, 24 packs por box, isso é normal no set de Masters, não são 32, são 24. 15 cartas por booster packs, normal, com 2 raras e 2 foios, por pack. E sim, as foios podem ser 2 raras adicionais. Vai, sim, você vai abrir 4 raras num pack, com certeza. Você não vai, mas teu amigo, tá ligado aquele teu amigo que eu te falei lá no começo? Ele vai. Está disponível em inglês, francês, germanês, simplificado chinês e japonês. Enfim, não tá em português, porque normalmente esses sets nunca vêm em português. São, basicamente, nas línguas muito diferentonas do inglês, né? Enfim, português é uma língua diferentona do inglês. Não tem que entender. É, tá bom. Eu não entendo, não quero entender. Double Master vai estar available no Magic Online, dia 6, 1999, ninguém liga, ninguém compra booster no Magic Online, e quem joga Magic Online é velho paia. Beijo, tio Vini. Te amo, meu querido. Nós dobramos tudo sobre o Double Master, ok. Double Hair Slots, Double the Box Toppers, Double the First Peaks. No draft você vai poder dar Double Peaks, porque esses sets também são muito feitos para draft, né? Eles pensam muito no draft, meu formato favorito de Magic. Então, eles acabam fazendo em volta também de alguma sinergia. Algumas cartas têm sinergias, obviamente, para você poder montar coisas que façam sentido no draft, né? Keep in the spirits of Double Your Space will be replacing Collector Boosters with something we call VIP Edition. Lá vem. VIP Edition, vamos ver. We have more details on what is... No close to release, ok. Eles vão soltar mais detalhes perto do lançamento. Eles vão fazer basicamente um produto para ganhar muito dinheiro, tá ligado? E garantir que você vai gastar o dinheiro e ter aquilo que você está gastando de volta. Toda pack, todo booster box, na verdade. Não, em every pack. Tá. Toda box vai vir com duas não foil showcase, que é basicamente isso aqui, ó. É uma carta com arte expandida, né? É uma carta mais bonitinha, mas vai ser não foil, né? You will, however, be able to snag sweet cards like a proper Dublin Season, Dublin Master, will only need to double in Tema Beach, ok. And because we like you so much, we will even show it to you now, ok? Alongside the ultra snazzy, box topper, vejo. Então, basicamente, é isso, tá vendo? Vem a versão normal da carta, que vai vir dentro dos boosters. E essa aqui, que pode vir, é uma das 40 cartas que pode vir como box topper. São duas box topper, só que não foil, né? Se não é tudo, I don't want to vote on which of four mystery cards would be like Blake and Steve's preview. Tá, então você vai lá no Twitter do Magic Wizards e votar em qual das quatro cartas misteriosas você gostaria que o Blake e o Steve desse preview hoje à tarde. Depois a gente vai lá, então. Angus 7 may seem like forever away from now, but it's past the... É, agosto tá logo ali, né? Parece que, né, tá longe, mas não, cara. São dois meses e pouco. If you can't tie yourself over until mid-jolly well. Back to preview. Ah, beleza. Eles vão... Esse aqui é o anúncio do anúncio, basicamente, como eles gostam de falar, né? Tem outro aqui, é. Also announcing double masters. Vamos ver. Qual mudança de um pra outro? Ah, pfff... Parabéns. Olha, o nível... O nível de... De piadoca de vocês tá, ó... Tá muito grande. É a mesma bosta de artigo, eles só mudam a carta que eles estão dando o preview. Porque é o double... Double masters. Muito legal. Muito legal. Show de bola. Show de bola. É isso. E aí? O que vocês acharam? Assim, mano... Eu achei legal. Tá ligado? É... Eu achei legal. É uma forma de vender carta. Estamos todos em casa. Eu não sei o quanto que esse set vai ser... A gente precisa ver as novas cartas. Não sei o quanto que esse set vai... Vai fazer... Ah... Como é que fala? Eu não sei o quanto que ele vai mudar. Vai ser importante pra formatos como... Pioneer, Modern, Legacy, Commander. Hoje, os dois formatos que estão muito em voga... Pioneer e Commander são dois formatos que se fala muito, se joga muito. Se tem muito foco neles. O Modern tá aí, vivendo, sobrevivendo. O Legacy, coitado. Nem sei se existe mais o Legacy, pra ser bastante sincero. Enfim. É... Mas a gente sabe que esse produto vai chegar aqui no Brasil bem caro, né? Bem caro. Não adianta ter... É... Esperanças. Sete dólares, meu amigo. Multiplica isso por cinco mais impostos. Sabe? Você acha que vai comprar um booster desse por trinta e cinco reais, quarenta reais? Eu tiraria meu cavalinho da chuva. Eu tiraria... Eu tiraria meu cavalinho da chuva. Olha, eu não preciso não respeitar o Legacy, Thiago. Pra... Pra dizer que ele está quase morto. Quantos Alpha Legacy você jogou nesse ano? Quantos Alpha Legacies a gente teve esse ano? Quantos eventos de Legacy a Wizards fez esse ano? Quantas lojas vocês conhecem que tem... Que tem... Que tem... Legacy regularmente na sua... Na sua grade de... 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 De torneios? Eu estou dizendo pela minha visão e experiência. Se vocês gostam do Legacy e amam o Legacy, ótimo. Eu também adoro o Legacy. Eu cobri o Legacy por muitos anos lá no Rio de Janeiro. Eu sou doido pra montar um deck Legacy. Mas, querendo ou não, meus amigos, o Legacy está... Indo de mal a pior, sabe? Se vocês discordam de mim, deixem nos comentários, à vontade. Se vocês acham que o Legacy está voando, está um formatão boladão, muita gente jogando, assim... Ninguém quer saber de Mother, ninguém quer saber de Pioneer, muito menos de T2. Legacy é o formato a se jogar. Mas eu não vejo isso. Eu vejo que hoje o grande formato do Magic é o Commander. Então, acredito que vai vir muita carta pra Commander. Muita carta pra Commander. E vamos ficar de olho nesses previews. Com certeza eu vou vir trazer mais vídeos aqui falando sobre eles. E fico aqui com curiosidade. Quais as cartas que vocês gostariam que fossem reprintadas nesse set? O que vocês querem que saia pra vocês? Se jogam Pioneer, quer que alguma coisa que está cara no Pioneer seja reprintada. Se joga Modern, gostaria que alguma coisa... Fatland, gostaria que Fatland fossem reprintadas. Pioneer não joga com Fatland, né? Mas o Modern agradeceria. Commander. Legacy, todo mundo. E aí? O que vocês gostariam? Dual Land vocês vão ficar sonhando, né? Dual Land vocês só vão sonhar o resto da vida, né? É isso, guys. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero muito saber se vocês estão com hype ou não pra essa coleção. E com certeza quais cartas vocês querem ver saindo nessas coleções. Nessa coleção, na verdade. Beleza? Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de seguir a gente lá na twitch.tv. E muito obrigado a todas as pessoas que comentaram aqui no chat, que estão ao vivo com a gente agora, gravando esse vídeo, tá? Beijinho no coração e tchau, tchau.